Mas a gente vai acionar o nosso Bruno Camarão, que está exatamente na saída do metrô que dá acesso ao estádio de Lusail, conferindo se há muitos brasileiros e sérvios chegando ao estádio, faltando quase nove horas para o jogo. Diga lá, Camarão, bom dia para você! Tudo bem, Megali? Ótimo dia a você, ótima tarde aqui no Catar, bom dia às meninas que nos acompanham no Brasil e a todo ouvinte da Band News FM. Eu estou exatamente na porta de saída do metrô de Lusail, ou Lusail, como preferirem, abrasileirando a coisa. Justamente o palco da estreia da seleção brasileira diante da seleção da Sérvia. Gente, faltam pouco mais de nove horas para o pontapé inicial e o pessoal já começa a chegar. Muita gente, inclusive esses brasileiros para quem nos acompanha na nossa live, esses brasileiros que estão montados em um dinossauro. É um trio montado num dinossauro, é um negócio simplesmente espetacular. Deixa eu me aproximar de cada um deles e a gente vai entender um pouquinho essa história. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Seu nome primeiro, por favor. Paulo Dourado. Paulo Dourado, você é de onde, Paulo? Brasília DF. Brasília DF, você? Eu sou o Wilson Aguirre, de Feira de Santana, Bahia. Você é de Feira de Santana mesmo ou você é do Equador, você está aí falando fora do ar? Sou o Equatoriano, de nascimento, brasileiro por opção, baiano com muito orgulho. Que maravilha, e você? Que demais. Pedro de Santana também, filho aqui, meu pai. É, seu pai? Exato. Vamos a dupla aí, pai e filho. Pai e filho. Dino, pai e Dino, filho. Dino, pai e Dino, filho. Eles três estão montados num dinossauro e eles se tornaram simplesmente Carla, Megali, Sheila e amigos. Uma atração aqui, uma atração. Não, é uma fantasia extremamente criativa, né? Mas o que tem a ver Brasil com dinossauro? O Dino é o Souza lá da Paraíba, né? Mas o que tem a ver esse dinossauro? Conta aí. O dinossauro representa agora o novo mascote do Brasil. Ele precisa de um torcedor símbolo e o dinossauro veio para reforçar a torcida aqui no deserto. Muito bem. É o dinossauro pistola está aqui, né? O Dino pistola. Quem está no carro e não está acompanhando por imagens, eu não sei o que é que está imaginando quando você diz que eles estão montados em dinossauros. Montados. É de verdade, né? Como é que é? Tem criança no carro agora? Tenta descrever aí, camarão, por favor. Olha, está pulando, dinossauro. Está pulando, gente. O que é isso? Eu vou tentar fazer a descrição dessa fantasia. É uma daquelas simulações, né? De você estar montado. Poderia ser num cavalinho, poderia ser num jegue, mas é num dinossauro. Você coloca a perna na fantasia, aí a sua perna fica parecendo que é a perna do dinossauro. E aí tem uma perna falsa, uma para cada lado, que fica parecendo a sua. O Brasil está montado no bicho, né? Está montado no dinossauro. Exatamente, exatamente isso. São as pernas do próprio ser humano, né? Que dão projeção às patas do dinossauro, né? E aí o dinossauro fica... O segredo é esse aqui, ó. Ele está mostrando o segredo. Tem um ventilador, é isso? Isso, só para... O ventilador só para ar e infla a fantasia. Ah, tá. Muito bem. Então essa fantasia inflável de um dinossauro, exatamente, né? E eles estão todos ali, não? O ventilador dá uma refrescada naquela área boa de refrescar nesse calor? Dá uma refrescada o ventilador nessa área aí ou não? Ajuda um pouquinho, mas com esse calor aqui é complicado, né? Muito bem. Por que vocês chegaram tão cedo? Porque a gente quer ver o começo da agitação aqui. O clima de Copa do Mundo é bom demais. Copa do Mundo, para quem vive, não é só o jogo. É toda a preparação, a ansiedade. A gente vê a expectativa, a chegada da torcida. O público local. Muito bem. Esse que é bom de assistir uma Copa do Mundo ao vivo. É isso. É muito mais do que um jogo. É o começo do Exa, então. É isso. O Exa vem, dessa vez vem. Eles estão todos animados. Carla, Sheila, Megali. T-Rexa. A torcida brasileira marcando presença. O Dino Pistola, que virou uma atração aqui. Quem chega quer tirar foto com eles. Até os sérvios passaram para tirar fotos. O clima absolutamente amistoso, pelo menos antes da bola rolar. Porque a Sérvia promete oferecer muita resistência ao Brasil daqui a pouquinho. Às 10 horas da noite local aqui de Doha. Camarão, oferece um nome para eles aí. T-Rexa. Vê se eles curtem essa sugestão. T-Rexa. T-Rexa. Curtiu? T-Rexa. T-Rexa. Brasileansauro Rex. Brasileansauro Rex. Brasileansauro Rex. Muito bem. Gostei. Gomes na Copa. Gostei. T-Rexa é mais. Vem 7-0, Esquadrão. Vem 7-0, Esquadrão. Vem 7-0, Esquadrão.